Olá meu povo, começando mais um vídeo. Hoje é sábado, dia 6 de abril de 2024. Estou eu aqui na cidade de Maragogi, litoral norte do estado de Alagoas. Na altura aqui do receptivo Frutos do Mar, que é ao lado da construção do Hotel Ibis aqui de Maragogi. Aqui é o Frutos do Mar Beach Club, o clube de praia aqui da cidade. Aqui estão construindo o hotel. Deixa eu me aproximar do mar aqui para mostrar a vocês. A maré está um pouco alta já. Eu vou chegar aqui perto para mostrar um pouquinho do mar de Maragogi e depois eu continuo para mostrar a cidade. É ao lado aqui do clube de praia. Então esse é o mar aqui da cidade de Maragogi. Estou na parte sul da cidade. E vou nessa direção para mostrar ali um pouquinho da cidade de Maragogi, um pouquinho do centro da cidade. E essa é a praia com o nome aí da cidade. Praia de Maragogi. Lembrando que o município tem 10 praias. Aqui é onde fica o centro. Aquelas praias das fotos, com aqueles balanços, aquelas redes são as praias que ficam mais ao norte. Como Barra Grande e Antunes, por exemplo, são praias que ficam mais para lá. Aqui é a parte central da cidade que eu quero mostrar para vocês no vídeo deste sábado. E aqui, como eu já mencionei, é a construção do Hotel Ibis aqui em Maragogi. Então, seguindo o vídeo aí, meu povo. Pra você que não conhece ainda a cidade, vai conhecer aqui comigo. Meu povo, vou voltar aqui para a rodovia. Essa rodovia se chama AL101. A AL, né, aqui de Alagoas. É a rodovia estadual. Vocês que vêm esses próximos dias pra cá, esses próximos meses, não estranhem muito. Porque Maragogi está em obra, né? A questão aqui do abastecimento de água e esgoto. O pessoal vem fazendo aí nos últimos anos. E ainda não terminaram, né? Agora estão no da água aqui. E as margens da rodovia tem obras, né? Está tudo meio quebrado ainda. Mas é porque estão aí trabalhando ainda nessa questão do... Do abastecimento de água aqui de Maragogi. Nós vamos seguindo. Passando aqui em frente à pousada Portal do Maragogi, a cidade. Ela tem bastante pousadas. Aqui tem a UPA, né? O pessoal que vem pra cá que sempre se preocupa assim. É claro que pode precisar, né? De atendimento. Aí tem a UPA aqui. Tem SAMU. Além da UPA tem os postinhos, né? Os postinhos aí dos bairros. E tem também a unidade de saúde mais lá na frente, na área central da cidade. Vamos dar uma voltinha aí por algumas ruas. Aqui de Maragogi, né? Então, começando aqui pela rodovia. Gasolina aqui está R$6,04 no dinheiro. Se for aí no crédito, vai para R$6,34. Você que vai alugar carro e vai abastecimento em Maragogi, já fica sabendo, né? São vários restaurantes self-service. Aqui é R$16,99 nessa pracinha. Então, R$16,99 aí para encher o bucho. Esse é o self-service sem balança. Aqui é o corpo de bombeiros de Maragogi, ó. Segundo grupamento de bombeiros militar. E ali do outro lado fica a fábrica de bolacha Maragogi, que tem uma lojinha dentro também bem bacana. Aqui vende aí os kits de bolacha, né? Bolinho de goma. Tem doces variados ali. Proas e tal. Então, é bem bacana a lojinha aí. Aquele sorvete para refrescar no calor. Picolé também. Aí, onde a gente quer visitar, né? Aqui é a Praça dos Cabanos, que tem aí as três figuras que eram da Guerra dos Cabanos. E tem o letreiro Maragogi. Deixa eu ir aqui na frente mostrar o letreiro. Tem uma das entradas aqui que dá na orla, né? Eu não vou dizer que é uma das entradas da cidade, porque a rodovia já passa no meio da cidade. Então, está aqui, ó. O letreiro com o nome Maragogi. Então, aqui é a cidade, pessoal. Eu fiz um vídeo aqui, e uma moça comentou. Eu fiz um vídeo da cidade, e a moça comentou. Não estou vendo nada daquelas fotos que o pessoal deixa na internet. Mas é por isso que eu expliquei logo no começo do vídeo. Que não é aqui aquelas fotos. Aquelas fotos são das praias do norte. Ficam alguns quilômetros mais ao norte. Então, todo município tem seu núcleo urbano. Tem seu centro, né? Com seu comércio e tal. Aqui é o de Maragogi. Então, a praça dos Cabanos tem uns brinquedinhos com as crianças, né? Escorrego e tal. Tem balanços. Aqui fica restaurante e pizzaria Cabanos. Pousada também, águas de Maragogi. E essa rua dá direto ali, na Orla. O mar hoje não está tão bonito, pessoal. Porque durante a semana aí caiu uma chuva muito da pesada. E mexeu com muitas praias, né? Mas tem sim praias ainda com água bonita aqui. Maravilhoso, como Peroba, por exemplo. Mas tem outras que já estão com água mexida, porque a chuva foi pesada. Aí acaba mexendo com a água. Aí não está bacana hoje. Mas não é sempre assim. Tem dia que esse mar está bem bonito. Mesmo aqui na parte da cidade, mas ele fica azul, viu? Então, é... Deixando bem claro aí. Como eu falei, as ruas estão meio quebradas por conta dessas obras de água aí. Mas daqui a pouco vai estar tudo bem feitinho, bem arrumadinho aí. E o pessoal com a água na torneira, né? Aqui é a Orla, pessoal. Avenida Senador Rui Palmeira. Uma Orla que tem... Se eu quiser ir, um quilômetro, quatrocentos metros, um quilômetro e meio, mais ou menos. Eu falo a parte aqui da avenida, na beira da praia, o calçadão, né? Aí tem várias pousadas na Orla. Rostel, tem vários restaurantes receptivos. É bem bacana. Estacionamento aqui é gratuito. É bem complicado achar uma vaga nessa Orla, porque a maioria das pousadas não tem estacionamento interno. Aí os carros dos hóspedes ficam assim, ó. Na rua, aí pra você que já vem de outra praia aí, é mais difícil encontrar uma vaga em alguns horários. Em algumas épocas também, então... É bom deixar isso bem claro. Mas você pode parar na rua de trás, por exemplo, na outra quadra. É tranquilo deixar seu carro por aqui. Que é o hotel que fica aqui nessa parte da Orla, né? Hotel Arias Bela. E é assim, ó, pessoal. A maré tá enchendo agora. Daqui a pouco... Ela vai encostar praticamente na pracinha aqui, né? Essa é a praça conhecida como Praça dos Idosos, onde tem mais um letreiro. Vou começar apresentando aqui a Orla, mas eu vou passar no centro ali na frente, viu? Vou passar algumas ruas do centro. Então tá aqui, ó, a Orla de Maragogi. E lembrando mais uma vez, meu povo, são dez praias. E vocês tão vendo somente a parte da cidade aqui. Tem duas praias ao sul e mais sete praias lá pra frente ao norte. Ó, tem rosto, ó. São Maragabit rosto. Lembrando que tem vários vídeos mostrando aí as estruturas de praia aqui de Maragogi, né? Hoje é só pra mostrar a cidade aí. Também vocês ficam atualizados, porque o tempo tá uma maravilha por aqui nesse sábado. Dia 6 de abril de 2024. Vocês que gostam de acompanhar pra ver o tempo, vai vendo aí. Então, pessoal, é... Eu gosto de mostrar a estrutura da cidade pra vocês conhecerem, né? Tem gente que vem de fora aí... Aí chega aqui, ah... Aí bota no título assim do vídeo. O que ninguém te conta sobre Maragogi é a realidade que ninguém mostra, né? A gente tá sempre passando aqui nas ruas e mostrando, né, meu povo? A gente não vira a câmera somente pro lado do mar, não. A gente mostra pra todos os ângulos aqui pra você ir conhecendo. Então vamos seguindo. Aqui tem almoço a partir de R$19,90. Chope da casa R$6,99. Dobradinha R$10,00. Aqui tem mais outro com almoço por R$29,99. Não sei, R$30,00, né? Que é um centavo não vai ter de troco, não. Mas a comida daqui é boa. E ali tá o Marzão aqui de Maragogi, né? Que dia bonito, né, meu povo? E ali tá o Maragogi. E aí 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 o e aí vamos seguir né meu então não tem filtro de cor aqui nesse vídeo não viu ó aqui vocês vão vendo em muitos restaurantes nessa parte muito olha tem um self-service aqui por R$19,99 sem balança restaurante pizzaria sabor nordestino então para quem reclama que Maragogi é caro é porque não conhece Maragogi viu meu povo você vê comentário aí Maragogi é muito caro mentira é porque não conhece Maragogi aqui é churrasco R$29,99 com duas proteínas aí ó você encher o bucho então é desse jeito lugar para comer barato tem né e essa é a orla vou entrar nessa rua aqui para mostrar um pouquinho do centro vamos passar pelo centro aqui para mostrar vocês você que é novo no canal sou nativo dessa região viu meu povo sei toda minha infância em Maragogi hoje moro na cidade vizinha e aqui eu tô para passar a realidade para vocês que é o banco do Brasil fica aqui no centro da cidade mais para frente ali tem a caixa econômica federal né quem vende lá mostrar um pouquinho aqui do centro eu vou pegar a pracinha ali para sair lá do outro lado são várias lojas né esse comércio aqui voltado para as pessoas locais é claro para turistas também se quiser precisar e precisar de alguma coisa aqui né então vocês tem todo esse comércio aqui no centro da cidade é uma cidade que está aqui tá sempre expansão sempre tem obra para tudo quanto é lado então que a cidade está crescendo né que está se desenvolvendo aí com turismo crescendo aqui nessa área agora ainda deficiente nessa questão do supermercado que tem esse aqui ó é bem tradicional desde o criança aqui sempre aqui que a gente vai fazer as compras né e tem lá nas margens da rodovia precisaria de mais mercado e também eu acho que Maragogi deveria ter um comércio que funcionasse pelo menos tem umas nove oito horas quer dizer nove dez horas da noite né mas só funciona a parte aí de gastronomia e tem farmácia que fica até tarde da noite aí mas essas lojas assim né não ficam né você quer o banco bradesco vamos pela prazinha aqui mostrando pra vocês achando um pouquinho aqui a parte central dia de sábado também tem uma feira livre aqui em maragogi e essa rua aqui não passa carro a rua somente para pedestre é onde tem o mercado público da cidade também tá aqui ó ali em cima vocês vêm uma torre de cimento ali tem um mirante bem bonito é o alto do cruzeiro tem restaurante pousado ali em cima dá para ver a cidade e aqui é o mercado público meu povo que já é um pouquinho mais tarde tarde já mais de meio dia mas de manhã tem a feira livre a povo vende farinha aqui e outros grãos é bem bacana e várias lojinhas aqui no centro é um centro bem tranquilo não é muito movimentado mas tem várias lojinhas para quem vem aqui a igreja também católica da cidade amatriz fica aqui ó é de santo antonio essa é a praça santo antonio vocês vão vendo aqui esse é o centro de maragogi né esse é o centro da cidade então seguindo aqui em frente já mostrei várias vezes hoje eu não vou lá você seguir aqui em frente lá na frente tem um ponto das vans aonde você consegue vão para peroba e também consegue vão para porto calvo maceió quem vai lá para rodoviária de maceió é o pessoal do táxi de maragogi né a agência aqui foi associar associação é desse jeito o pessoal ali tem um frigorífico açougue né como algumas pessoas chamam fricar solveteria pinga outra coisa tem algumas lojas que fecham para almoço aqui aqui é a loja sensação e como se fosse uma magasinha tem produtos variados aí e aqui na frente ainda acontece a feira livre já desmontaram ou já estão guardando seus produtos ainda estão estão guardando seus produtos quando aqui para frente acontece a feira livre essa é a parte da roupa né bem mais reduzido é mas é vamos passar aqui mostrar um pouquinho de onde funciona a feira para você já mostrar a feira no 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 seu término mas mesmo só para vocês saberem que tem feira livre aqui né é isso que quero mostrar um pouco da cidade no vídeo de hoje é isso que estamos fazendo vamos aqui pela rua onde tem a feira ó é assim ó acabou a feira porque até meio dia né minha mãe vem aqui na feira de maragogi para comprar raízes frutas verduras né é por aqui o peixe também aí na frente fica a parte dos peixes é tudo assim meio bem dividido sabe os peixes ficam no lugar e tal frango em outros carne e outra é assim mas desse jeito que vocês vão vendo aí essa é a feira de maragogi e maragogi e desse jeito aí cheguei no finalzinho vocês vão vendo o pessoal arrumando daqui a pouco vem o pessoal da prefeitura limpa todo o chão aqui né e dos dois lados da rua aqui eu vou dividir dos dois lados tem a feira vou por esse lado aqui tá mais livre para eu passar bom então se você vem no sábado de manhã maragogi quer vir aqui então você vai ter essa feira feira bacana muitos turistas nem sabe eu fiquei que não fica na beira da praia mas fica bem pertinho a gente aluga a casa quer procurar aquele peixinho fresco para fazer uma peixada e tal uma moqueca só vem aqui a parte dos peixes aqui na frente próximo da quadra inclusive da quadra aí da escola onde eu estudei é desse jeito pessoal aqui que acontece a feira livre de maragogi e é nessa parte aqui na frente onde vem de peixe ó e vejam só e ainda tem bancos ali que estão vendendo alguma coisa ó e quem sabe qualquer dia desse a gente não faz um vídeo aqui na feira né faz tempo que eu não faço vídeo de feira faz e vamos sair daqui a pegar outra rua para depois sair na orla a orla tá bem na frente e aí a rua da igreja Assembleia de Deus é o prédio bem aqui do lado bom então vamos voltar pessoal vamos só que é uma rua paralela a e a avenida da praia né a rua do onde tem o correio aqui de maragogi a agência do correio aqui da cidade vídeos sobre pousadas eu fiz um vídeo recente falando das pousadas ao correio aqui falando das pousadas aí da orla de maragogi tem vídeo também falando de outras maragogi tem pousadas bem em conta aqui na cidade e aqui pessoal é ó aqui é o posto aqui da cidade unidade de saúde e tem a outra principal lá na na saída que o pessoal aqui é chama de maternidade bom então vamos lá saindo na orla aqui de novo vamos em direção a parte mais ao norte vocês viram o centro da cidade né tudo na área central agora vamos agora para a parte norte é uma cidade pequena meu povo cidade simples a gente mostra aqui porque você que vai viajar aqui para essa região já fica sabendo como é maragogi né essa avenida aqui da orla ela é somente em um sentido é do sul para o norte não é mão dupla e eu vou apresentando para vocês um pouquinho dela até ali na frente olha essa pousada aqui a loja da havaiana aqui tem informações turísticas para você quando passar aqui tiver alguma dúvida vai se não encontrar ninguém por aí atendendo fala comigo aqui tem self service de 27 reais para você ver né meu povo aqui tem muito lugar para comer com preço bom ó o corredo artesanato aqui ó o centro de artesanatos artesmar e aqui de noite tem a feirinha de artesanato né finalzinho da tarde de noite aí algumas barraquinhas que vem de artesanato aqui é a prefeitura da cidade esse prédio aí cinza verde branco e azul tem cuidado que aqui eu vou entrar na contramão e aqui na frente pessoal eu nem vou lá eu vou daqui mesmo mostra tem as lojas americanas ó lojas americanas esse prédio bonito aí e logo do lado aqui a caixa econômica federal então se tu precisar de grana né o que vai ser raro mas se precisar tem aí os bancos e tem caixa 24 horas lá na rodovia no posto de gasolina se você precisar de dinheiro porque todo mundo aceita pix né pix cartão aí que a pessoa nem anda com dinheiro mais hoje em dia e que o receptivo coragem maragogi também pizzaria à noite tem muitas pizzarias aqui na orla o caribe brasileiro restaurante receptivo aqui uma praça de alimentação e o povo da gava que fica enchendo o saco e brincadeira pessoal mas a turista que não gosta muito das ideias não aí aqui uma pracinha conhecida como praça dos idosos é uma praça de homenagem à juventude é praça dos idosos não praça da juventude aí eu confundi nas coisas são várias e várias pousadas ao longo da orla e o mar bem ali e vamos seguindo parte da cidade 29 99 o rango dois restaurantes um do lado do outro aqui self service sem balança aqui quase ninguém trabalha com balança a maioria tudo sem balança o estacionamento privado 20 reais esse da rua não dá de trás e para na rua e você não paga nada não e tem alguns banheiros espalhados ao longo da 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 orla não sei se todos estão funcionando né e eu raramente utilizo banheiro quando passa assim nesse lugar a com motorhome e vamos seguir meu povo e outro motorhome aqui ó e costurando na estrada estão reformando essa praça aqui e é uma praça onde o pessoal do motorhome gostava de ficar né era um estacionamento não sei o que é que vão fazer aqui não sei o que tá por dentro das ideias da prefeitura aqui em Maragujib e souber deixa nos comentários aí não sei o que é daqui né sabe o que é que a prefeitura vai fazer aqui aqui era a praça dos eventos antes aqui é quase o final da orla meu povo ali na frente quando terminar a orla eu vou pegar umas ruas aí do bairro do carvão também que faz parte da cidade para mostrar a vocês aqui ó parmegiano rap de petisco caldinho 750 camarão crocante 34 fechada 130 ali né então aqui é o final da avenida é aqui onde termina o calçadão mas eu não vou terminar o vídeo aqui não logo mais na frente já fica outra praia que é a praia do Burgalhau logo depois é a praia do Barragano que tem o caminho de Moisés nos próximos dias teremos aí maré 0.0 né segunda, terça e quarta amanhã 0.1 então quem quer conhecer o caminho de Moisés tem que aproveitar esses dias porque depois já não dá mais são poucas vezes aí que o caminho de Moisés descobre né então três maré 0.0 tem que aproveitar vamos passar aqui numa obra um prédio bem alto que estão fazendo eu sei que quem mora numa cidade mais organizada vai estranhar algumas obras aqui nessa região da gente que é tudo meio bagunçado meu povo é é tudo jogado assim no meio da rua de todo jeito capaz de causar um acidente nas pessoas mas é vocês vêm aqui pra essa região é assim mesmo viu se vocês moram numa região mais organizadazinha do país aí aqui é mais bagunçado um pouquinho digamos assim ó deixa eu pegar um pouquinho dessa rua aqui essa é a rua que dá aqui mais pra frente onde tem pousada Maragolfinho essa rua sobe lá pra cima não vou subir não porque tô cansado pra pedalar hoje semana tá meio ruim de saúde então não vou muito só vou até aqui mesmo essa rua sobe lá pra cima mais então vamos ali até onde tem a a pousada Maragolfinho porque vai que alguém vai se hospedar lá já sabe como é a rua né tem comércio também nessa rua tem um mercadinho ali atrás vamos seguindo esta é a cidade de Maragolfinho meu povo a rua segue vou sair subindo não vou subir não vamos por aqui e aqui fica a pousada Maragolfinho bem arrumadinha a rua da pousada bem enfeitadozinho vocês vão vendo aí alguns hóspedes já perguntaram aí onde é que ficava a pousada como é a rua como é que chega se é longe da praia perto da praia não é longe não nós vamos sair aqui esse é o bairro do carvão vou mostrar pra vocês aqui um pouquinho do bairro do carvão pra encerrar o vídeo terminando no sítio dos cavalos que é bem bonito inclusive é uma uma das voltas dos bugs aqui em Maragogi eu vou mostrar pra vocês no final do vídeo um pouquinho do sítio dos cavalos é assim meu povo é um vídeo de tour ó isso aqui é quem vem lá da rodovia é a primeira entrada de Maragogi de quem vem do norte vai sair aqui no bairro do carvão tem a pracinha vai ir pra lá segue pro centro de onde eu vim opa beleza meu filho aí aqui ó é a pracinha do carvão aí vamos seguir pra cá pra mostrar pra vocês o finalzinho lá o sítio dos cavalos a área norte ali tem bastante pousadas também inclusive pousadas bem em conta eu recebi um comentário o pessoal me perguntando se é que Maragogi dá enchente aqui não é enchente não meu povo vocês vão tirar essas ideias aí que Maragogi dá enchente dá enchente de jeito nenhum nunca deu pode alagar uma rua ou outra aí as questões de bueiro entupido essas coisas né que acontece em qualquer cidade aí eu vejo isso nas cidades mais ricas do mundo acontecer algum problema com isso né porque a natureza é imprevisível de repente cai muitos milímetros de água aí e pode dar alagamento em uma rua ou outra mas cheia não aqui é uma rua que dá no mar né bem bacana ali a visão do mar tem muitos flats né só aluga os apartamentos essa mini pracinha aqui são várias e várias pousadas nessa área aí eu tô indo agora em direção ao sítio dos cavalos que é uma rota dos bugs os bugs geralmente vem ali pela orla aí entram mais ali na frente e passam no sítio dos cavalos é bem bonito pra tirar foto já filmei várias vezes o passeio de bug então é um vídeo totalmente diferente né meu povo vocês são acostumados ver o mar o mar o mar direto vamos mostrar a cidade também ó deixa eu voltar aqui tem uma pousada bem bonita ali deixa eu mostrar aqui viu a pousada é muito bonita não tô sem meu drone meu drone tá com um grande problema aí eu tô sem usar ele esses dias não sei quando é que eu vou conseguir resolver o problema dele não se vou conseguir né se não só no futuro mais distante eu vou ter que comprar outro mas tá aqui a URI pousada a pousada bem bonita bacana mesmo não é indicação de Jonathan eu vim aqui pra mostrar somente por causa da que eu acho bonita assim a paisagismo a arquitetura dessa pousada e ali tem uma que parece um castelo né olha lá em cima eu acho que é uma pousada olha lá vou na frente pra mostrar melhor até a estátua do Cristo Redentor na frente aí ó eu não sei o que é não tem nome nenhum não sei se é uma alguma casa particular alguma pousada que estão construindo ou reformando mas é bem diferente né passando na avenida nem vê direito isso aqui mas chegando perto que coisa não mas vamos lá vamos finalizá-lo no sítio dos cavalos que é bem bonito vai terminar lá no meio do verde depois de ver tanto concreto se eu tivesse grande pessoal me hospedava em um monte de pousada aqui pra estar mostrando internamente pra você já que o pessoal não fecha parceria com nós né sei que tem gente que não conhece nosso trabalho também é fato né mas outros conhecem porque a gente é mais humilde mais simplesinho aí tem muitos lugares mais sofisticados que nunca vão querer fazer parceria com gente assim né sempre quer esse povo mais sofisticado esse povo mais chique mais fino como eu não sou assim né sou mais da humilde de andar de chinelinho aí com o pé cheio de poeira e tanto pedalar pelo meio do mundo aí pode ser que essas pousadas mais caras não queiram muito parceria com nós não mas alguns já fizeram e a gente se sente feliz o pessoal acredita em nós e graças a Deus tem dado o resultado né o importante é isso né meu povo fico preocupado quando eu faço vídeo de uma pousada assim e eles tem um resultado né eles tem um resultado o pessoal vai lá e se hospede que goste também então a gente também tem tido um feedback bom dos lugares onde temos indicado e eu também não faço parceria com qualquer pessoa né tem que ver as estruturas olha vocês que procuram pousada em conta aqui ó mocha dourada pousada pousada que fica aqui no bairro do carvão bem ao lado aqui do sítio dos cavalos vou mostrar pra vocês aqui tem mais outras pra ali várias pousadas e do nada aqui a cidade termina aí começa aqui essa belezura essa parte bem verdinha que é o sítio dos cavalos vou até ali na frente na casa grande pra gente encerrar o vídeo é um passeio virtual sem você sair de casa trazendo algumas informações pra ajudar o viajante muito bonito isso aqui pessoal muito bonito vocês sabiam quando eu era criança não tinha condição de ter uma bicicleta toda vez que eu passava a pé por aqui pra ir de Maragujia ali em Barra Grande eu sonhava em um dia poder pedalar por aqui graças a Deus hoje eu tenho condições de estar pedalando por aqui que maravilha né então vamos seguindo é um lugar bem bonito não é perigoso vamos logo dizer aqui porque o povo toda vez que a gente sai da cidade que mostra um lugar de natureza o povo fala que é perigoso que é esquisito não é mas não é não é tranquilo meu povo como eu falei o passeio de bug tem passeio que passa o passeio ponta a ponta né é filme com o Chax passa por aqui viu é um lugar muito bonito ali na frente tem as casas que eu vou mostrar pra vocês muito bonita as casas muito top é uma arquitetura um pouquinho mais antiga é bem massa as casas bem bacana mesmo essa área aqui é bem na divisa da cidade de Maragujia e da cidade do Burgalhau aqui ó bonita né as casas olha só que paisagem bonita então passeio passa aqui você pode parar tirar umas fotos se você quiser passar de carro também você pode vir por aqui também não é proibido e tirar umas fotos ó essa estrada aqui saiu ali na na rodovia novamente e é isso meu povo só um vídeo de hoje diferente aí no sabadão pra vocês eu ia até já paradigma mas não deu tempo porque não deu tempo por conta da maré a maré tá muito alta se chegasse lá eu nem ia conseguir andar pela praia não pra molhar minha bike não vou mais não tá difícil a situação quando bate nessa época do ano muita gente deixa de assistir o canal aí fica difícil já fiz dívida aí pra poder comprar peça no cartão pra bicicleta se eu acabar com essas peças sem nem ter terminado de pagar aí é difícil né não tem condição de jeito nenhum então maré alta não vai ter condição de eu fumar quando tiver com bicicleta não porque foi prejuízo meu povo foi prejuízo quem acompanha o canal sabe que não faz muito tempo que eu comprei essa bicicleta aí a maresia consome tudo que é de ferro a areia corrói quer dizer corrói ela sai lixando corrente coroa cassete sai comendo tudo as polias do câmbio quem tem bicicleta sabe o que é isso ninguém pessoal quer tá pelando pela beira da praia não por conta disso mas eu tenho muito prejuízo com isso né é por isso que já não tá jovem ainda anda de bicicleta porque os prejuízos é com bicicleta com equipamento a água é um terror principalmente água salgada quando o equipamento cai dentro da água salgada já era não tem arruino tem milagre que salve bicicleta eu amo é claro né mas se tivesse um carrinho seria melhor meu povo mas tem uns prejuízos por trás das câmeras que ninguém sabe não tô contando no final do vídeo porque só quem acompanha o vídeo até o final são as pessoas mais fiéis aqui no canal né a maioria sai no começo na metade do vídeo mas eu tô contando a vocês pra vocês saberem né então vou terminar com esse visual aqui então é a vida não é tão fácil quanto muita gente pensa não que já pensaram até que eu era dono de pousada aqui em Maragují pra vocês terem ideia né as pessoas acham que a gente tem muita grande e eu andando de bike se eu tivesse grande meu povo eu não ia ter pena de gastar não eu tinha meu carrinho né mas é isso Deus abençoe vocês eu agradeço pela presença de todos que acompanharam até aqui vídeo totalmente diferente terminar aqui do sítio dos cavalos Deus abençoe vocês é assim como é conhecido aqui meu povo eu não sei como é o nome real do lugar não mas todo mundo chama assim né todo mundo aqui da região chama assim Deus abençoe vocês e até o próximo valeu